Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Rodrigo Marcelo aqui falando sobre o concurso da Prefeitura de Abreu e Lima para o cargo de guarda patrimonial. Aqui, a melhor informação, dicas e alerta da banca organizadora FGV. Então, vem comigo. Então, para guarda patrimonial, vai ser aí a carga horária que você vai ter, né? Vai ter um plantão de 12 por 36. Vencimento, R$ 1.360,47. Questão da vaga, vão ser 57 vagas para ampla concorrência. Bastante vaga para um concurso local. Eu considero, tá bom? Um número bem grande aí de vagas ofertadas para você estar participando desse concurso. Vale muito a pena, tá? Pessoas com deficiência, 3 vagas que vão ser ofertadas. E vai ter um cadastro de 35, um cadastro de reserva, tá legal? De 35. Taxa de inscrição, R$ 50,00. E o nível de escolaridade, ensino médio completo, tá bom? Ensino médio completo. Só você ter aí o nível médio completo, você pode estar participando desse concurso. Ah, Rodrigo, mas eu tenho um superior. Posso? Pode participar também. Não tem problema você participar para a guarda patrimonial. As inscrições para o concurso se encontram abertas desde o dia 17 de fevereiro de 2020. E vão estar aí até 23 de março de 2020. Então, eu te convido a acessar o site da FGV, para você baixar o edital também, porque a sua aprovação começa aí. E mais, você tem que estar sempre acompanhando ali as publicações que ela vai colocando. Ela pode estar colocando ali novos informativos. Então, você tem que estar por dentro de tudo isso, tá legal? A prova objetiva está prevista para o dia 24 de março de 2020. Então, tem bastante tempo para você se preparar e com qualidade até, tá bom? Então, a estrutura da prova vai ser assim, ó. Língua portuguesa, você vai ter aí 12 questões. Raciocínio lógico, 10 questões. Informática, 12 questões. Legislação específica, 6 questões. Conhecimento específico, 20 questões. Obviamente, eu não vou ficar aqui falando para você ir lá fazer o mínimo, para conseguir alcançar a aprovação. Você vai ter que ir lá para fazer o máximo. Tem que ir com essa mentalidade. Nada de pensar pequeno. Ah, vou lá para fazer a nota mínima, para conseguir estar ali, tal, conseguir uma posição boa. Não! Pense em gabaritar. Pense em gabaritar. Olha, os critérios da correção da prova ser assim, para você alcançar a aprovação. Acertar no mínimo 16 questões no módulo 1 de conhecimentos básicos. E acertar no mínimo 8 questões no módulo 2 de conhecimentos específicos. E não zerar nenhuma disciplina. Aí vamos supor, você está lá no módulo 1, conhecimentos básicos, pede aqui 16. Aí você acerta 15. Aí como é que fica? Aí como é que fica? Aí bateu na trave. Não pode, tem que ir lá não. Vou para acertar tudo. Não é para pensar pequeno não. Vamos parar com isso. Você tem tempo para estudar e dar para você passar. Então, vai estar assim. Língua portuguesa. Leitura e compreensão e interpretação de texto. Tem que tomar cuidado com a FGV. A interpretação de texto dela é pesada. Eu não estou aqui querendo te colocar medo. Estou falando a realidade. Eu sou aprovado em concurso organizado pela FGV. Recente até. Eu fiz a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Que foi a FGV. Estava pesado os textos. Ela exige muito. Faz você pensar. Faz a gente pensar. Então, tem que tomar cuidado. Às vezes você acha, não. Essa aqui é a correta, mas não. Às vezes não é. Então, tem que tomar. Tem que ficar atento. Tem que ficar atento como você estiver fazendo a compreensão e a interpretação de texto da FGV. Então, como é que você vai estudar para a FGV? Vai ter um material atualizado, bom de qualidade, para você estar estudando. Conteúdo programático do lado. E baixar provas anteriores. Você vai lá no site da FGV. Lá tem muitas provas de nível médio. Não invente moda. Ah, vou baixar prova de nível superior anual. Por quê? As provas de nível médio. Tem bastante. Para você ver como que ela se comunica. Para você ver o modelo de prova dela. Tá bom? Regência nominal e verbal vai estar na sua prova. Ortografia oficial também. Acentuação gráfica também. Então, já pega as regras desses conceitos. A concordância nominal e verbal. Também. Pontuação. Que ela gosta de cobrar. Que eu já vi. Então, fique atento. Pega o edital aqui. E começa a fazer a leitura. Estou vendo aqui. A disciplina de português está até enxuta. Dá até para você zerar. Dá para você zerar e dá para você estudar. Se você trabalha ou não. Se você trabalha principalmente. Leva o material com vocês. Começa a estudar lá no trabalho. No horário do almoço. No intervalo. Quando você estiver indo embora. No ônibus. Que dá para você estudar e passar. Lembrando que o regime de contratação. Vai ser o estatutário. Você vai alcançar a tão só estabilidade. Não vai mais depender de iniciativa privada. Que você vai ter um tratamento bem melhor. Vai ser outro nível. Tá legal? Raciocínio lógico. Quando você for estudar raciocínio lógico da FGV. Pegue questões anteriores. Pegue questões anteriores. Assista a videoaulas. Para você estar estudando. Tá bom? Informática. A dica é. Você vai acessar o site da Microsoft oficial. Vai pegar as características do Word, Excel e PowerPoint. E também o Outlook. Tá bom? Outlook é um programa de correio eletrônico. Da Microsoft. Tá legal? Quando você estudar o Excel. Pega as principais fórmulas. Tá? As funções do Excel. Tá legal? Dispositivo de entrada e saída. Pegue os conceitos. E a definição. E vê quais são. Os de entrada e de saída. E quais são também. Os dispositivos que são de entrada e saída. Ao mesmo tempo. Tá legal? Tá legal? Questão aqui do Library Office. Baixe o Library Office. Baixe o Library Office. Você consegue instalar no seu computador. Write, Calc, Impress e Enclight. Por quê? Porque você precisa ver as características de cada uma. E é interessante você estar fazendo na prática. Tô aqui falando pra você ser um expert. Mas pra você conhecer um pouquinho a ferramenta. Porque a prova pode colocar ali algumas figuras. Assim conforme no Word. Tá legal? É bom você ter também no seu computador. Pra você ver ali os menus, como salvar, principais atalhos, tudo isso. Questão de cópia. Cópia de arquivos para outro dispositivo. Cópia de segurança. Backup. Então, quando você for estudar backup, vê a definição de backup diferencial e incremental. Tá legal? Tem aí a legislação específica. Regime jurídico dos servidores públicos. Bom, é a lei, né? Que você precisa saber e muito bem. Porque você vai ser aí um futuro servidor, uma futura servidora. Então, você tem que estar por dentro disso tudo aí. Tá bom? Então, pegue essa lei. Regime estatutário, regime disciplinar, estágio probatório. Tudo isso. Tudo isso. Você tem que estar estudando. Entre outros assuntos. E tem aqui a questão dos conhecimentos específicos. Para a guarda patrimonial. Conhecimentos esses daqui que vão ser aproveitáveis. Você não tem nada a perder. Você vai aproveitar isso em outros concursos. Então, você só tende a ganhar. Noções de direito administrativo. Estou vendo aqui Estado, governo, administração pública. Ato administrativo. Conceito e requisito. Atributo. Classificação. Espécie. Estou vendo aqui também noções de direito constitucional. Mais o que aqui. Direito constitucional. Você vai ter que ter a lei. Vai estudar a lei seca. A Constituição de 88. Tá bom? Estou vendo aqui noções de direito penal. Dos crimes contra a pessoa contra o patrimônio. Tudo isso. Tem sentido, né? Porque você vai ser guarda patrimonial. Tá bom? Então, pega aí. Está também enxuto. O edital bem fininho. Dá tempo de você estudar. E com qualidade. Tá bom? Então, é isso que eu tenho para falar. A respeito desse cargo. Meu contato deixo sempre na descrição desse vídeo. E também vou estar deixando um link. Com o melhor material para você estudar. Para guarda patrimonial. Material esse que cobre todo o conteúdo programático. E vai preparar você para conseguir alcançar a tonalha aprovação nesse concurso. Fico por aqui. Bons estudos. Até o próximo vídeo. Espero ter te ajudado. Tchau.